E aí viventes, começando mais um Marcelo Bolinha Responde Pergunta daí e eu respondo aqui Vamos lá, que tá cada Marcelo Bolinha Responde é uma viagem Tem bastante perguntas bem legais Tá? Começando a primeira Pergunta, tá? Bolinha O que é Murcia? Primeiro que não é Murcia É Murcilha, Morcija Ou Boltfarra E deve ter outros nomes, mas Murcia não é É um embutido Que leva muitos miúdos Suínos, às vezes Colocam sangue, daí a Murcilha preta tem Murcilha branca Tem Murcilha doce e Murcilha salgada Ela tem várias formas Eu gosto de todas, eu gosto bastante Desse tipo de embutido, tá? Aça na grelha ou mesmo na grelha na churrasqueira Desperto e fica bom demais Com inúmeros sabores E o que mais é legal, que cada região que você vai Tem um sabor diferente Das Murcilhas Legal essa pergunta, hein? Agora tem um outro aqui bem interessante Fala um pouco do meu passado, tá? Bolinha, olha só Meus amigos aí de Porto Alegre Falaram que tu surfava nas antigas Que papo é esse? É verdade? Abraços direto da Guarda do Embaú Pô, Paulo, olha só Peguei muita esquerda aí na Guarda do Embaú E grande, tá? Eu gostava de onda grande Só que é todo baixinho e medido, né? Então eu gostava de onda grande Surfei muito na Silveira Surfei na linha Imbituba também Lá no meio das pedras Quando o mar estava bem grande E gostava bastante, tá? Pena que eu não consegui levar esse esporte Porque eu tive que trabalhar e sustentar a família Eu tive que deixar um pouco o surf de lado Mas gente, surfava assim E incomodava bastante dentro da água, tá? Então é uma... É um passado muito legal Que eu gosto de falar E quem sabe ali, mais no futuro Eu volte de novo a morar perto da praia E pegar uma zonjinha lá Tá legal? E também fazer uma assada na beira da praia, né? Quem sabe? Vamos lá, galera Valeu pela pergunta, Paulo Agora quem pergunta é o Antônio Cadermatori Onde posso adquirir os produtos dos vídeos? Os produtos dos vídeos eu sempre estou citando aqui, tá? Faca, xaira, tábua, avental, boné Vai ter churrasco, camiseta, vai ter churrasco Tudo isso no site www.marcelobolinha.com.br Lá tem tudo e muito mais E todo mês eu estou colocando produto novo, tá? Produtos que eu preciso nos lugares que eu vou fazer um bom assado Ou um utensílio que precisa Eu invento, falo com o pessoal lá que dá pra fazer assim Dá pra fazer assado A gente inventa junto E sai um belo de um utensílio pra te ajudar nos assados Dá uma conferida lá O Getúlio Novaes agora Rolinha, boa noite Eu comprei um pernil de carneiro Como fazer na brasa? Devo colocar no papel laminado? Já temperado? Olha, Getúlio O pernil de carneiro Se for carneiro deve ser um pernil grande, né? De 3 a 6 quilos, tá? Depende o tamanho Deve ser esse peso mais ou menos, tá? É interessante sim temperar ele antes Porque se for de carneiro Ele deve ter um gosto um pouco forte O cordeiro é mais suave E o carneiro se temperar ele antes fica melhor Muitos usam o tal vinho adalho De um dia pro outro temperado Ou horas antes marinada no tempero Colocar no alumínio e cozinhar ele O que vai acontecer? O alumínio faz tipo uma panela de pressão Aça ali dentro fica muito quente E ajuda a carne, acelera o processo Ajuda a carne a ficar macia, se desmanchar É válido sim Eu normalmente não gosto de fazer Porque eu não aço carneiro E sim cordeiro Então o cordeiro bota no espeto Bota na grelha e faz muito fácil Mas o tempero, a marinada O vinho adalho é a gosto Então se você gosta Faz e sim Bota dentro do papel alumínio Que vai ficar bem bom Macio e saboroso Pode fazer Felipe tem uma pergunta muito boa pessoal Facas tem peso adequado? O peso da faca influencia no manuseio? Sim Felipe Faca tem que ter o peso adequado sim As minhas facas hoje que levam o meu nome Marcelo Bolinha Eu presto muita atenção em toda ela Lâmina Os parafusos que são os pinos que prendem o cabo A lâmina da faca Todas elas full tangue Que é o aço até o final Junto com o cabo E o peso O peso do cabo A madeira que tem que ter no cabo Tem que ser um cabo que gruda na mão Adere na mão E também o peso do cabo Junto com o peso na lâmina É uma consequência É tipo um violão Entendeu? Tem que caber aqui Nem mais a coisa da faca na mão Quando você chara Você sente o aço Quando você pega na mão Você sente a pegada Faca tem que ter pegada Grande, média ou pequena Quando você pega a faca E sente tudo isso Aí você tem uma boa faca na mão Quando ela tem uma faca bonita Grande Quando você pega É pesada demais na ponta Ou o cabo é curto Ou o cabo é grande A faca tem que ter anatomia Para a sua mão Então o pegar numa faca Você sentir essa faca é boa Tá aí a faca Que serve pra ti Gustavo Cunha Bolinha, aproveitando que estamos Em época de Olimpíadas Queria dizer que teus vídeos São medalha de ouro Pô, muito obrigado Gustavo Me diz uma coisa Tem como ter uma churrasqueira Com suporte para espetos E parrilha ao mesmo tempo? Mas claro, vivente Baita pergunta Gustavo Show de bola Isso tá acontecendo muito no Brasil Tá? O que que acontece? O pessoal Esse pessoal que trabalha com parrija Coloca um trilho No fundo da churrasqueira E daí a caixa de fogo Chamada Firebox Ela é removível Você encaixa e tira E as grelhas também São removíveis Aquela que você traz Ela pra cima Que vai uma direçãozinha Uma rodana que você vai fazendo Vai baixando e vai levantando Mas a caixa de fogo É removível Tirou Esfriou tudo depois do churrasco Tira a caixa de fogo Tira as grelhas Esse mesmo trilho Que ficou lá no fundo Ele tem um degrau Que é onde você pega o espeto E coloca ali E o peso da carne Pende Então você pode usar Como churrasqueira de espeto E churrasqueira de parrija E aí né vivente Tu tem dois tipos de churrasqueira Numa churrasqueira só Parrija E churrasqueira de espeto Show de bola Tá? Pode fazer Que dá certo Tem bastante gente fazendo E é muito bom Ah show de bola Vamos pra mais uma pergunta aqui A Inês Bolinha Depois que vimos aquela sua receita De abacaxi com canela Na churrasqueira Não tem um churrasco aqui em casa Que ele não está presente É bom demais vivente Queremos outras receitas viu Pode deixar Inês Pode deixar que eu vou fazer E se eu bem me lembro Esse churrasco Foi feito Para a Tramontina Porque eu faço parte Da sociedade Do churrasco Da Tramontina Que tem assadores Muito bons É um grande time Onde eu também faço parte E esse churrasco Realmente ficou Muito bom E confesso pessoal Que eu não esperava Tanta repercussão Naquele vídeo Foi bastante Mesmo até hoje Esse vídeo me gera Perguntas e comentários Então Vamos fazer o seguinte Vou deixar o link aqui E tu entra também Para ver Esse baita vídeo Ok? Deixa para mim Que vai ter com certeza Mais assados Com abacaxi E também Outras frutas Um abraço Para vocês pessoal Porque eu termino aqui Mais um Marcelo Bolinha responde Pergunta daí Que eu respondo daqui E aí E aí E aí E aí E aí